Repitam comigo pequenos cabruncos. Morro do Dender ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Esta foi a nossa singela homenagem à seleção campeã do mundo. Um grande abraço para o meu amigo Thomas Miller. Agora vamos falar do que realmente importa. Walked Sugar Der Tribute Sugar Der Volume 4. Esta edição está de arrepiar até os cabelos do boga. Apertem os cintos e tirem as crianças da sala. Que eu vou falar as bandas do bagulho. Surra. Inundando seus ouvidos com uma pororoca de churume. Tocando covers de Gorilla Biscuits. Dinamite Club. Estrelando. Bruno Peiras. Como Tobias Morsa. Mandando um ei. Chu. Ou. Pa vocês. Mande Rio. Enlouquecendo seu cabeção com belíssimos covers de Husker Boo. Continuaremos após os comerciais. Vocês já conhecem a iogurteira Top Term. O ômega 3 melhora sua memória. Concentração. Previne sífilis. Impotência sexual. Síndrome de Salvador da Sena. Coceira no rabo. E meningite. Ligue já. 0800. 770. 7900. Agora voltamos às bandas. Matches em gasoline. Uma banda nova de caras velhos que chocará a sociedade. Fazendo sua estreia em Santos. Mandando um bals em Souls na moralzinha. E pra fechar este timaço. Choca Outlines. Tocando Super Chunk. Com a autoridade de quem é roqueiro doido alucinógeno. Pode vir que vai ser a maior farra meu cumpade. Tudo isso pela mísera bagatela de 10 manguinhos. Venha masturbar seus ouvidos com um hardcore bem cremosinho. E convide os amigo e as amiga. Domingão. No Estúdio Rock.